Qual é a coisa, qual é ela, que tem sangue azul, dois pés e seis braços, três corações e usa propulsão a jato para se locomover? É o Paulo, o primo do falecido povo Paulo, que ficou famoso por adivinhar os resultados da seleção alemã no Mundial de 2010. Corre o boato pelos oceanos de que o Paulo herdou as capacidades adivinhatórias do primo e, por isso, foi chamado a prever os resultados dos jogos do Campeonato Europeu com a seleção portuguesa. Nós vamos tentar que ele também adivinhe os jogos da seleção portuguesa, vamos fazer o primeiro, acompanhar o sorteio para o primeiro jogo inaugural do Europeu de 2012, ao mesmo tempo que vamos ensinar os nossos visitantes fantásticos factos que existem sobre o povo. O molusco chegou ao Sea Life no âmbito da exposição temporária Polvomania, uma amostra com os mais variados exemplares da espécie. Quando o Europeu estiver próximo, este polvo vai ser chamado para pôr à prova os seus dotes. Ele vai entrar dentro de uma caixa, uma tem a bandeira de Portugal, outra tem a bandeira de Alemanha, ele vai escolher uma das caixas e aquela que ele escolher é para a visão dele para o vencedor do jogo. A Polvomania mostra um pouco do que são as profundezas do oceano. Estes bichos com oito braços são os mais espertos da sua classe. Mas a exposição não se limita aos polvos. Há náutulos, por exemplo, autênticos fósseis vivos e que por isso mostram como era o planeta quando nem o homem aqui existia. Nós queremos que as pessoas também, de uma forma descontraída e divertida, possam entender que o polvo existe no planeta há 500 milhões de anos. Ao mesmo tempo, é uma mensagem de conservação e de preservação do mundo marinho que conseguimos transmitir aos nossos visitantes. Até ao final do ano, a exposição vai estar aberta no Sea Life do Porto. Nas vésperas dos Jogos da Seleção, ele vai dar o seu veredito, sendo que a 9 de junho, Portugal defronta a Alemanha, a 3 a equipa da Dinamarca e a 17 a seleção da Holanda. A Ate na Анunas Turma Jogos da Seleção Obrigado.